Olha a risa nova, fica louco, fica louco, pisadinha Vai bater nos paredes de ato verde, viu? É da minha autoria, viu? É pra tocar nos paredes de ato verde Fica louco, fica louco, fica louco, pisadinha Música boa, viu? O hit do Carnaval 2020 Olha aí galera, eu na onda do pisheiro Olha aí galera, eu na onda do pisheiro O pisheiro é bom, porque as novinhas O pisheiro é bom, porque as novinhas Pisa, pisa, pisa no pisheiro Pisa, pisa, pisa no pisheiro Pisa, pisa, pisa no pisheiro Vai, 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 vai assim Oh, 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 chama e vem Chama e vem As novinhas no pisheiro, na pisada no pisheiro Ai, 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 chama e vem Novinhas no pisheiro, na pisada no pisheiro Vai, eita, pô Olha o solo, envolvente, viu? É pra bater, pra bater nos paredons de arco verde, viu? Italo, 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 Italo Pisadinha, musga minha Vai ali no chuto, vai Nossa natória Olha aí galera, eu na onda do piseiro Olha aí galera, eu na onda do piseiro Pisa, pisa, pisa no piseiro Pisa, pisa, pisa no piseiro E chama, e vem, a novinha Pisa, pisa, pisa no piseiro E chama, e vem, e chama, e vem Italo, Italo, Italo Pisadinha, pra bater, pra bater nos paredons, viu? A novinha, pisa, pisa, pisa no piseiro Vai bater, vai bater, vai bater nos paredões É me envolver, vem, musga nova Vitalou, 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 Vitalou Pisadinha, pra bater, pra bater, pra bater nos paredões Vai, chama e vem Oi, 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 olha, olha Vitalou, 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 Vitalou Pisadinha, chama e vem Outra musga nova A minha atoria viu Vitalou, Vitalou, agora é um swing Viu na bregadeira dos momentos Eu tava na balada, na ovinha me ofereceu Leitinho, 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 leitinho Minha mulher está vazia, ela me ofereceu Leitinho, 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 leitinho Ela me ofereceu Leitinho, leitinho, Lilian me ofereceu Leitinho, leitinho E na balada do passinho, eu vou dançando assim E na balada do passinho, eu vou dançando assim Oi, 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 é mosga nova, viu É pra bater nos paredões e a cuve de mim Vai, bater nos paredões e a cuve de mim Vai, bater nos paredões e a cuve de mim E a mulher estava vazia, ela me ofereceu Leitinho, 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 leitinho Leitinho, leitinho, leitinho E eu só na balada, dançando no passinho E oi, 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 o Nos paredões vai estondar no Bernabuco Tudo vai, vai Viu é o podão? Chama e vem O céu vai bater nos paredões de arco e de região De foia, longo, bico, 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 bico E aí galera, vai se jogar o novo som que chegou Corrita swing não vem pra ninguém E você vai valer assim, ó Vai, vai, vai Chama e vem Chama e vem Vai, chama e vem Corrita swing não tem pra ninguém Vai, chama e vem Chama e vem Vai, sucesso Musga nova, viu Titalou, Titalou Sum E aí galera, vai se jogar o novo som E chegou Corrita swing não tem pra ninguém E você vai fazer assim, ó Vai, vai, vai O chama, vai, vem Corrita swing não tem pra ninguém Ou chama e vem Ou chama e vem Corrita swing não tem pra ninguém Ou chama e vem Chama e vem Chama e vem Corrita swing não tem pra ninguém Musga nova, viu Vai, vai, vai É pra bater nos paredões de arco e de vinho Titalou, Titalou, Titalou swing não tem pra ninguém Ao vivo Musga nova, pra bater nos paredões Valeu Chama e vem 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 Chama e vem